Olá amigos da TV Cuiabá, canal 47, RedeTV, muito boa noite. Estamos começando por aqui mais um programa Ponto de Vista. Hoje, dia 18 de setembro de 2011, conforme anunciado durante toda a semana, estamos recebendo aqui o presidente da G-Copa, Éder de Moraes Dias, e também alguns convidados que vieram para nos auxiliar nessa importante entrevista. Estou recebendo também meu amigo jornalista do site Turma do Epa, José Roberto Amador, Bebeto, boa noite Bebeto. Boa noite, Onofre, uma satisfação estar sempre atendendo o seu convite. Boa noite Rafael, boa noite entrevistado Éder Moraes, boa noite telespectadores. Obrigado pela presença também, nosso amigo do nosso site Mídia News, um abraço ao meu amigo Ramon Montiagudo, Rafael Costa Rocha, boa noite Rafael. Boa noite Onofre, muito obrigado pelo convite, É uma honra participar dessa entrevista junto com o presidente da G-Copa, Éder Moraes, e companheiro de profissão Bebeto Amador, diante de tantos temas que precisam ser levados ao conhecimento público. Com certeza. Presidente Éder Moraes, prazer ter aqui o nosso programa, nessa nova casa, nesse novo formato. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço o convite, sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvida ou fatos que a sociedade precisa ter conhecimento, com a transparência necessária, e acredito que este programa, este veículo de comunicação, cumpre este papel, cumpre este dever. Estamos aqui à disposição. Presidente Éder, a G-Copa sofreu algumas alterações desde a sua concepção, principalmente na sua estrutura. Tão logo o senhor assumiu, houveram algumas mudanças nessa estrutura. O que mudou substancialmente? E, na sua opinião, essas mudanças foram realmente interessantes, funcionaram ou continuam da mesma forma, no formato antigo? Bom, primeiro, eu estou há quatro meses, praticamente, presidente daquela autarquia especial. Do meu ponto de vista, acredito que são adequadas e que estão funcionando adequadamente as coisas. Nós não podemos sermos açodados ou, de alguma forma, cobrados pela impaciência do entorno de toda essa questão da Copa do Mundo, está certo? Mas nós, com o modelo que aí está, é o modelo de regime presidencialista, onde o diretor-presidente responde ativa e passivamente pela autarquia e tem sobre o seu comando os demais diretores. Esse é o modelo que está estabelecido. Agora, se quer em algum momento dar... Diferente do antigo modelo, que era um colegiado, não é isso? Exatamente. Era um colegiado. Numa casa, Onofre, onde cinco, seis ou sete têm a mesma voz de comando, é impossível você coordenar e concatenar as coisas a contento. Por isso, houve essa alteração. Neste momento, nós estamos concluindo um contrato de gestão que será feito entre a presidência e os demais diretores e entre a própria GECOP e o governo do estado de Mato Grosso. E o regimento interno da agência também passa por toda uma reformulação adequando-se a este modelo atual. Mas me diga uma coisa. A pergunta principal que a população faz... Nós sabemos dessa série de problemas que estão acontecendo. Agora, esse blog com o Carlos Brito, a gente vai entrar nisso mais especificamente daqui a pouquinho, não é, Rafael? Não é, Beto? Mas a pergunta que a população faz, principalmente... As obras. Como é que está o andamento dessas obras? Nós estamos em dia, nós estamos atrasados em relação ao restante do país. Existe, até algum tempo atrás, existia o temor de que a gente pudesse ainda ter algum problema de não ter a Copa em Cuiabá. Existe isso ainda, presidente? Olha, eu rechaço totalmente esta impressão que muitas das vezes a sociedade acaba tendo pela pressa e pela vontade de ver as coisas acontecendo. Eu entendo que nós estamos adiantados. Nenhuma obra da Copa do Mundo supera o prazo de 24 meses para ser realizada. Portanto, nós temos o ano de 2012 como o ano de início das grandes obras e até final de 2013, dezembro de 2013, para finalizar todas essas obras. Nós já colocamos em andamento, independente de esperarmos 2012, o próprio estádio, o governador José Frageli, a Arena Pantanal, ela tem a previsão do seu término para dezembro de 2012, ou seja, dois anos antes da Copa do Mundo. Se nós tivéssemos iniciado esta obra em 2012, haveria tempo suficiente para um ano antes da Copa, ou seis meses antes da Copa, estar pronto o estádio. Agora, independente disso, nós colocamos a Arena Pantanal, que está com praticamente 30%, 27% das suas obras realizadas. Lembrando que na Arena Pantanal, nós temos os pilares, as grandes estruturas sendo montadas, a parte fundacional, ou seja, aquilo que é de início de terraplenagem, movimento de terra, tudo isso está praticamente com 95%, 96% concluído. Aí você vem logo na sequência de tudo isso, com as peças de pré-moldados que serão montadas. Então, este estádio, ele sai do chão numa velocidade absurda, a partir do momento que esse trabalho de base todo estiver concluído, estiver pronto. É importante colocar isso para a sociedade. De 8.600 peças pré-moldadas como aquela que nós estamos vendo, chamadas vigas jacarés, pré-moldados que são colocados, que fazem parte da arquibancada, de 8.600 peças, 4.500 peças estão prontas no canteiro de obras. Ou seja, a hora que isso, como nós estamos vendo, a hora que tudo aquilo ali vir para a montagem efetiva, o estádio sai do chão com uma velocidade muito grande. E aí você tem a percepção exata de que a obra não está atrasada. Temos, dentro de um cronograma, neste momento, um atraso, vamos dizer aí, de 90 dias, perfeitamente assimilável dentro de um novo cronograma, no momento em que nós começarmos a montar as peças pré-moldadas. As arquibancadas norte e sul, que ficam no fundo das traves, são metálicas, desmontáveis, adequando isso à realidade do futebol matogrossense. Fala-se muito em elefante branco, fala-se muito em uso após a Copa do Mundo desse estádio, ele pode ser reduzido à capacidade de público de 43 mil pessoas para 25 mil pessoas. E essas estruturas metálicas poderão ser usadas em outros estádios do interior de Mato Grosso e em cidades polos. Mas, se assim decidirmos que continue lá, já há também um planejamento pós-Copa da G-Copa, de multiuso da arena, inclusive com universidade pública, com praça de alimentação 24 horas, com shoppings. Enfim, existe toda uma programação que nós estamos, desde já, também cuidando disso. Então, não é justo que se cobre que as coisas aconteçam da noite para o dia. Existe um cronograma para isso tudo acontecer e um planejamento. Uma perseverança, uma determinação, uma peregrinação em Brasília. Não é fácil você garantir os recursos, que muitas das vezes convênios são assinados, mas não são previstos no orçamento da União, não são previstos na sua totalidade. E que nós temos que estar fazendo essa via sacra constantemente para poder garantir tudo isso. Presidente, mas só para concluir, eu quero aqui fazer uma defesa para a população. A população não está preocupada com relação a... Ela não está querendo ver as obras prontas agora, faltando três anos para a Copa. A preocupação são as obras. Todo lugar que você chega, as pessoas vão dizer, tudo bem, o estádio vai ficar pronto, beleza e tal, mas e as obras estruturantes? Será que vão sair realmente do papel? Vamos à questão Carlos Brito. É a questão que não quer calar. Desculpa te interromper, o presidente falou, eu queria saber o seguinte, a quem que a gente vai dar o troféu, então, presidente, de ter feito o governador enxergar que precisava acabar com a GECOP, ao senhor ou ao Carlos Brito? Olha, primeiro que o governador não tem ideia de acabar com a GECOP. O governador está buscando um modelo de gestão que pode ser feito dentro do próprio regime presidencialista. Se quer alterar a legislação, altera-se a forma do desligamento de qualquer diretor da agência. Não precisa ser submetido a uma forma extremamente burocrática, usar dois terços da Assembleia Legislativa. É a única autarquia que eu vejo no mundo que tem essa prerrogativa. Ela foi criada para atrapalhar o governador que vinha, sabe? Ela foi criada nesse sentido. Agora, como ganhou o Silvão Barbosa, que era o governador da situação, peraí, nós criamos um negócio para atrapalhar o governo, agora vai atrapalhar o governo do Silvão. Mas o presidente falou uma questão aqui que eu achei muito importante. Ele diz o seguinte, que nunca fez, e até disse que não fará jamais, algo que o governador não tenha conhecimento, o governador não assina embaixo. A principal reclamação do Brito, que gerou toda essa confusão, qual foi? De que ele não sabia nada sobre a questão do VLT. Deu, inclusive, entrevista que é o nosso programa, nós colocamos já essa matéria no ar em outros programas. Então, se o Brito não sabia, é porque o governador não queria que ele soubesse. É isso, presidente? Aí é uma linha de raciocínio sua. Não, porque você já sabe. Você diz que só faz aquilo que o governador... Exatamente isso. Se você não quis abrir para o Brito, é porque o governador não queria que ele soubesse. Eu faço aquilo que o governador determina. Os projetos do VLT são projetos extremamente complexos, que envolvem a sociedade coiabana, a grande baixada coiabana, e é o principal projeto da Copa do Mundo hoje. Ao ponto de o diretor de infraestrutura não ter o direito de conhecer. É um projeto de 1 bilhão e 150, 1 bilhão e 100 milhões de reais na média. Está certo? Nós somos carentes de infraestrutura, não só urbana, carente de infraestrutura, de logística por todo o interior do Estado. Somos um Estado que temos que aproveitar esse momento para realizar as obras estruturantes. Quando o governador Blairo Maggi enviou a proposta que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, se tinha a ideia de que seria uma autarquia meramente técnica, sem interferências políticas. E o que nós assistimos nesse histórico é bastante diferente. Primeiro, o ex-prefeito de Rondonópolis, Adilton Saquete, entregou o cargo por conta de divergências políticas. E agora se assiste um embate do presidente Éder Moraes, um embate público, com o diretor de infraestrutura da autarquia, Carlos Brito. Nesse contexto, o senhor acredita que a AG Copa tem cumprido fielmente a sua missão de ser meramente técnica e evitar a discussão, a interferência política? E só completando, foi até divulgado nesse final de semana que o governador Silval Barbosa pretende transformar a AG Copa numa secretaria. Ele já chegou a conversar com o senhor a respeito disso? Tem já um estudo prévio já, Rafael? Desculpa, presidente. O governo de Mato Grosso vai economizar coisa de uns 150 milhões de anos operacional de custo da AG Copa. Se transformar em uma secretaria? Se transformar em uma secretaria. Então, o custo operacional está muito alto. Foram se criando coisas. Virou um pequeno governo paralelo porque ela foi montada com essa intenção. O presidente foi lá e começou a desmontar essas coisas. Eu imagino com a missão do governador. Tem que baratear esse custo aí e fazer esse negócio funcionar porque estava um elefante desossado. O meu é que te insiste em dizer que você já foi para lá para transformar em secretaria. Não, eu estou com o governador. Eu acho que em quatro meses ele conseguiu fazer um... Não, primeiro eu vou na sequência e vou responder aí, sem nenhum problema. Primeiro, se tem que melhorar a gestão ou a forma da agência atuar, não há necessidade de transformá-la em secretaria. Para mim, enquanto presidente, seria muito cômodo fazer uma defesa que deveria se transformar em secretaria, até por uma questão de status ou qualquer coisa que seja assim. Nós teríamos, pela conversa que tive com o governador, o interesse dele é que nós continuemos à frente do processo em qualquer modelo que venha a acontecer. Se fosse secretaria ou se fosse a própria, estou aqui. Então, altera-se a lei da autarquia naquilo que você quer que se mude, está certo? Então, vejo dessa forma. O embate público, ele só se deu porque eu fui afrontado publicamente numa audiência pública na Assembleia Legislativa. Se essa discussão estivesse dentro da GECOPA, teria permanecido dentro da GECOPA e as providências, a discussão seria ali dentro. Como ela foi pública, eu me manifesto publicamente. Eu não escolho a arma para o embate. Eu costumo dizer que a minha zona de conforto é o campo de batalha. Se tiver que fazer o embate público, eu faço. Se tiver que fazer internamente, eu faço. Se tiver que fazer o embate em qualquer instância, também eu faço. E não escolho ninguém para poder fazer esse embate. É quem aparecer no sentido de colocar alguma coisa que obstaculize o andamento do devido processo dentro da GECOPA. O senhor disse que a sua zona de conforto é o campo de batalha. É isso mesmo. E por que o senhor fugiu do campo de batalha com o Brito na frente do governador? Você disse que eu fugi do encontro com o Carlos Brito. Quer dizer para você que não fujo a nenhuma batalha. O problema é o seguinte. Se eu já entreguei ao governador do Estado tacitamente um documento fundamentado, solicitando a exoneração, a demissão do diretor daquela área, eu não tenho. Eu já explicitei a minha posição. Se eu quisesse uma conciliação, ou se eu quisesse partir para amenizar essa questão, eu não deixaria de ter chegado nem ao gabinete do governador. Eu teria tratado isso dentro da GECOPA, chamado para conversar. O problema é que é uma relação insustentável do ponto de vista da produtividade, da proatividade que a agência precisa ter no seu contexto, com obras extremamente importantes para acontecerem. Eu acho até importante a gente pular um pouco esse capítulo. Porque ele não está aqui para se defender. Porque senão também a gente vai... Até porque também eu não estou atacando ninguém. Mas eu li Maquiavel e li Maquiavel comentado. Só que eu não coloquei em prática absolutamente nada disso. Ali é um problema realmente de convivência e de produtividade pela agência. Só isso, mais nada. Mas, presidente, qual a origem dessa crise de relacionamento entre o senhor e o Carlos Vivo? Está claro para a sociedade. Em subordinação tem dificuldade de acatar as ordens que o presidente emana. Se o presidente comanda a agência, então eu pedi a saída do diretor. É simples. A gente que está complicando muito esse fato. Vamos fechar então. Vamos fechar aqui. Vamos fechar. Se o governador... Porque o governador não tomou nenhuma posição ainda. Se o governador resolver mantê-lo, como é que fica o clima? O senhor topa? Eu acho que essa possibilidade, ela está afastada. Porque o presidente solicitou, os diretores da agência solicitou. Amanhã estou recebendo um manifesto de mais de 54 entidades de classe. Está certo? Das mais relevantes da Baixada Cuiabana, apoiando a medida e solicitando a saída também. Então o governador está municiado de sobra para poder tomar a sua decisão. Mas eu acato e respeito a decisão que ele tomar. Eu sou subordinado ao governador. Eu tive a honra de ser escolhido pelo governador Silvão Barbosa como um dos seus homens de confiança. E por isso estou na GECOP e vamos realizar a Copa do Mundo. E nenhuma obra está atrasada. Eu gostaria até de entrar nesse assunto agora, colocando, por exemplo, a pavimentação da Avenida Mário Palma. Onde que ela fica? Essa Avenida Mário Palma, ela fica indo para a estrada da guia, você indo para a guia. Ali, logo depois que você passa aquela ponte, a primeira ponte na estrada... Ah, sai do despraiado. Isso, ela entra ali, está ali as imagens, ela entra ali, sai ali por dentro do despraiado e ela vai fazendo um contorno que ela vai sair atrás do macro. A prolongação dela, que nós estamos no projeto, que já está em execução, nós vamos sair atrás do macro, quase que em frente ao Big Lar, do lado do Gran Odara, que é um novo hotel que está ali. Então é uma nova artéria que nasce na cidade. E...